Grava aqui, olha só o barulho aqui da doca Vamos ver agora com o microfone de lapela Agora estou gravando com o microfone de lapela O mesmo barulho aqui da doca Aqui é um lugar barulhento Fala galera, beleza? Fábio Seligra aqui, bora ver o que chegou aqui Apesar desse canal não ser um canal de review Mas quero mostrar e ajudar vocês também Porque tem coisas que ocultam que vale muito a pena Aqui ó, isso aqui é o microfone de lapela Sem fio Baratinho, 53 reais na Shopee Vou deixar o link aí abaixo Vamos partir para os testes E aí sem enrolação você vai ver se valeu a pena ou não Vou gravar hoje lá na instalação Aqui eu estou gravando sem o microfone Então, bora partir para o teste E vídeo bom é vídeo rápido Caixa dele é bem legal Muito bem embalado Material leve, bonito Tem o clips aqui para você colocar Isso aqui vai no seu aparelho de telefone Rapaz 53 reais Uma embalagem dessa aqui Impressionado, né? Vou falar para vocês que eu já vi um teste Já no YouTube E eu gostei Mas vamos partir para o teste Aqui para a gente ver Manual aqui em Vem Chinês Você pode colocar O Google Imagem Para traduzir Muito bom Muito bom mesmo Fazendo um teste aqui Para ver se estou falando com O microfone Fazendo um teste aqui Sem o áudio Sem o microfone De lapela Estou com a mão aqui No celular para ver Agora vou tirar a mão Vou falar de longe Estou falando de longe aqui para ver Acho que não vai dar para ouvir direito E agora o próximo teste vai ser com o microfone de lapela Agora estou falando com o microfone de lapela aqui Falando de longe Vamos ver se vai fazer o mesmo efeito Vou tirar aqui o microfone de lapela Não sei ainda se está configurado Alô, som? Som, testando Alô Esse aqui é um teste Mais perto Alô Alô Bom, parece que configurou direitinho Foi plug and play PT Já apareceu uma mensagem aqui Para poder configurar Eu estou aqui sem o microfone de lapela Aqui já são seis e meia da manhã Não tem barulho Porém O microfone parece que está gravando direitinho E daqui a pouco eu vou gravar na rua Para a gente ver a diferença Como que é Com o carro passando Gente falando Porque pelo que eu vi Ele absorve bem O áudio aqui pelo celular Ele não estava Não está parecendo que está tão alto assim Mas é porque ele deve absorver Todo o barulho externo Esse chiado que fica aí Do celular Acontece isso aí Normalmente quando eu gravo com o celular Que eu estou segurando na mão Eu faço uma concha assim Você vê que o áudio fica mais firme Parece que Quando eu estou segurando o celular Com essa concha aqui Fica melhor o áudio Mas sem ter mais delongas Vamos lá para a rua Gravar aqui Olha só o barulho aqui Da doca Vamos ver agora com o microfone de lapela Agora estou gravando com o microfone de lapela O mesmo barulho Aqui da doca Aqui é um lugar barulhento Quem conhece Sabe que gravar com O carro com a janela aberta Fica um barulho infernal E ela treme um monte Ou seja Aqui estou com o microfone de lapela aqui perto Vou deixar aqui mais ou menos E aí vocês sabem que Quando você está gravando aqui no No carro com a janela aberta Aqui com o barulho infernal do vento Está rolando o vento aqui Vento bem forte E aí Vou fazer o teste agora Filmando Sem o microfone de lapela Vocês vão ver a diferença Aí galera Agora estou sem o microfone de lapela O microfone está aqui Sem fio E aí está com o barulho dos carros Só que não está tanto vento agora Porque eu estou parado Mas dá para ouvir Um pouquinho da obra E olha como o áudio fica longe E aí como ela treme também Está vendo? O gimbal não está ligado Aí olha Agora eu vou passar perto de uma obra Vamos ver aí Vou botar 90 do piso Aí galera Eu faço isso aqui Por exemplo Está dando preview O adesivo está dando Daqui Até aqui 1 metro e 40 Ou seja É 70 Para cada lado E aí eu venho aqui Bom galera Fiquei impressionado mesmo Com o microfone Não é papo de vendedor Queria mostrar aqui Meu kit Como que ficou Bem simples Tem um vídeo aqui Mostrando nesse gimbal Aqui Que na verdade Não é um gimbal sofisticado É um gimbal Que só faz Ter Estabilização De um De um Do X Não é XYZ E agora Com o microfone De lapela E o celular Eu tenho Um dispositivo Para gravar rapidinho Porque aqui Eu faço assim Eu fecho aqui E já levo Para poder gravar Fazer o vídeo Logo na rua Entendeu? Se quiser Você assistir Aí o vídeo Desse estabilizador Custou 170 reais Ou seja A gente não Precisa ficar Inventando Milhares De coisa De desculpas Para poder resolver Com 53 reais E mais 160 Com menos De 250 reais Eu resolvi O meu problema Aqui E um celular E esse aqui Ainda ele serve De bastão Olha aqui Ó Ó Vou deixar o link Aí para você assistir E uma coisa E uma coisa Que eu queria Deixar clara Aqui para vocês Se vocês puderem Comprar No link Abaixo Eu ganho Uma comissãozinha Lá na Shopee De uns 2 3 reais É pouco É pouco Mas já ajuda Aí no canal E esse canal Aqui na verdade É um canal Que eu vou fazer É meu canal De minhas velejadas Da minhas aventuras Da minhas viagens E das remadas Assiste os vídeos Seguintes aí Que você vai ver Como que vai ficar A qualidade deles Utilizando Esse meu kit Aqui Beleza? Então Se gostou Se inscreve Deixa o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo